Olá, meus amores! Mais um momento de conhecimento com o Pró-Maria. Meu Deus, vou arrumar meus cachinhos. Eles ficam meio rebeldes assim. O que vocês acharam? Tudo lindo na Bahia, gente. Vamos começar mais uma aula. Nossa aula aqui, nosso encontro de número 6. E só de cabacana, só coisa legal. A Pró vai compartilhar aqui o slide com vocês, para a gente já ter ideia do que vai acontecer. Mas, quando acabar aqui o nosso encontro, tá? Que vocês assistirem até o finalzinho. Tira aí um tempinho, dá uma chegadinha lá no YouTube e faz o quê? Se inscreve no canal da CEDUC. Curta, curte, comenta e compartilha aí os nossos vídeos. Chega aqui embaixo, tá? Dá aquele like bonito, deixa aquele comentário para a Pró-Maria. É isso? Olha, para dar aquele engajamento massa. E o tema do nosso encontro aqui de hoje é o quê? Identidade, diferenças e respeito. Já falamos um pouquinho aqui sobre identidade. Já falamos aí sobre as diferenças e, principalmente, sobre o respeito a essas diferenças. Quando a Pró, e olha só que a Pró está sempre voltando a alguns assuntos que já conversamos aqui. Quando a Pró disse assim para vocês, olha, pensem aí em quem são vocês, quem de fato são vocês, né? Que teve aquele momento de olhar no espelho, de ver as características físicas, né? A questão do gosto pessoal, isso faz parte da sua identidade. Inclusive, em alguns momentos lá da aula, a Pró falou sobre o quê? Sobre a essa, né? Sobre a identidade, sobre essa identidade. E que, né? O quão que seria chato se todo mundo fosse igual. E aí a importância aí de sermos o quê? Diferentes, de gostarmos de coisas diferentes, né? Isso, de termos aí opiniões, de pensarmos diferentes. Mas que isso aí também era o quê? Uma situação que fazia com que a gente comece a pensar sobre o respeito. E respeitar aquele que pensa aí diferente da gente, né? Que gosta de coisas diferentes. Não é isso? Então a gente precisa o quê? Entender que temos a nossa identidade. Entender que somos diferentes. E respeitar essas diferenças. Então estamos indo aí para a nossa aula de número 6. Para a Maria Moreira, que mais uma vez, juntinho com esse terceiro ano maravilhoso. Então vamos lá, porque o nosso encontro já começou. É isso? Bom, a Pró trouxe aqui um videozinho que vai falar sobre os brasileiros. Sobre essa diferença aí entre as pessoas. E justamente como o povo brasileiro é formado com tamanhas diferenças. Com tantas particularidades e como é maravilhoso, né? Crescer, morar em um país aí com tanta diversidade. E você já tinha parado para pensar em como o Brasil aí, né? Ele, desculpa gente, como ele possui essas diferenças. Olharam aí? É só a gente dar uma olhada. Quando chegar lá na sala de aula, dá uma olhada na sua sala de aula. E repare, olhe como cada um tem o seu jeitinho. Só ali na nossa sala de aula. Como cada um tem um jeitinho, né? A fisionomia, o jeito de andar. Um, né? Olha só as características dos nossos colegas. Se a gente sai na rua, comecem a reparar aí as pessoas, né? E como somos privilegiados, né? Em ter essa diversidade aí. Então vamos lá. Vamos começar. Alô, alô, moçada. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre a diversidade de estinias que existe em nosso país, o Brasil. Observem, então, as fotos que eu coloquei aqui para vocês aqui na tela. Repare, temos diferentes tons de pele, diferentes cores de olhos, diferentes cores e texturas de cabelo. Veja, temos o tom de pele branco, o tom de pele pardo, o tom de pele amarelo, o tom de pele negro, né? Também temos diferentes cores de olhos, então, olhos com cores castanho, olhos com a cor azul, olhos com a cor preta. Também temos cabelos que são mais lisos, outros que são mais cacheados. Enfim, podemos concluir que nós somos diferentes uns dos outros e isso acontece porque cada um possui uma origem e uma etnia diferente. Mas o que é a etnia? Etnia significa povo. E povo quer dizer um grupo de pessoas que compartilham características em comum. Como, por exemplo, podem compartilhar a cultura, compartilhar semelhanças físicas, o mesmo idioma, a mesma história e valores. Portanto, etnia significa um grupo de pessoas que compartilham determinadas características entre si. E o Brasil é um país muito rico em diversidade de etnias, pois, ao longo da nossa história, diversas pessoas das mais diferentes regiões do mundo vieram morar aqui. Os primeiros que chegaram aqui foram os portugueses, há mais ou menos 500 anos atrás. Porém, é importante lembrar, os índios já viviam aqui no nosso país, certo? E os portugueses chegaram depois. Posteriormente, também vieram morar aqui os holandeses, os africanos, italianos, alemães, japoneses e muitas outras etnias. Essas pessoas acrescentaram ao nosso país novas culturas, línguas, tradições, o que faz com que sejamos, então, muito ricos em diversidade cultural. Portanto, em nosso país, há pessoas que são brancas e que, em sua maioria, vieram principalmente da Europa. Também temos pessoas que são negras e essas pessoas também vieram principalmente do continente africano. Também temos pessoas que são amarelas e vieram do continente asiático. Temos pessoas que são indígenas. E é importante lembrar que os indígenas já moravam aqui, são a população original do Brasil. Estavam aqui antes das outras etnias chegarem aqui. E, por fim, nós temos os pardos. A gente pode ver nessa figura e nessa figura aqui também. Os pardos resultam da mistura de diferentes etnias. Portanto, essa é a cara do nosso Brasil. Uma mistura de etnias muito rica em diversidade de cultura, de língua, de tradições e várias outras coisas que formam a diversidade cultural do nosso país. Por fim, na aula de hoje, nós aprendemos que todos nós somos diferentes. E tudo bem ser diferente. E existem também diferentes etnias no nosso país. E essas diferentes culturas que vieram com essas diferentes etnias devem ser respeitadas. E as etnias enriquecem o nosso país. Bons estudos e até a próxima. Voltei para vocês. Pois é, e aí, né? No vídeo, deixou bem claro isso que a Pró Maria falou com vocês. Que quando a gente olha aí para o povo brasileiro, olha a mistura que vem aí. E aí tem os povos originários e todos aqueles que foram chegando e foram agregando aí, né? Característica física, né? Na fisionomia das pessoas que veio aí agregando com os costumes, com a sua cultura. Porque todo povo possui uma cultura e que precisa ser respeitada. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Alô, alô, moçada. Começamos de novo aqui. Bom, diversidade, né? A diversidade pode ser aí compreendida como a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Como, por exemplo, o quê? A diversidade cultural. A diversidade biológica, a diversidade étnica, a linguística e a religiosa, né? Bom, diversidade, olha só no início aí. Reunião de tudo aquilo que apresenta o quê? Múltiplos aspectos. O que isso quer dizer, Prô? Falou muito difícil, eu não consegui compreender. O que é múltiplos aspectos? Olha, muitos, né? Muitos aspectos. Então, olha só, se eu falo de diversidade cultural, são o quê? Várias culturas. Se eu falo de diversidade biológica, eu estou falando do quê? Olha, tudo que envolve seres vivos aí. A questão da biologia, do que é biológico. Etnia, né? Diversidade étnica, né? O que muitas etnias, como aparece aí nesse vídeo. Diversidade linguística, que tem a ver com o quê? Com a fala, não é isso? E religiosa. Então, essa diversidade religiosa aí, principalmente porque aí é foco de muito, né? E muita desinformação. Ela precisa o quê? Também ser respeitada, assim como todas as outras diversidades, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para refletir e discutir, vamos pensar aqui sobre isso. As pessoas, elas possuem aí estilos de vida diferentes. E isso aí tem muito a ver com a área que habita, com seus costumes, com as tradições, com a diversidade cultural. E por isso, nossas diferenças estão relacionadas com os lugares que temos relações de identidade à afetividade. Então, lembra quando a Prof falou que, olha, a nossa identidade, ela é construída aos poucos, a depender das pessoas com quem a gente se relaciona, os lugares por onde passamos. Olha só o que tem aqui, né? Mais uma vez, para a gente pensar aí sobre esse assunto. Então, as nossas diferenças, elas estão relacionadas aí com o quê? Com esses lugares. Então, o nordestino, ele possui características, né? Culturais, características físicas, que já são diferentes de pessoas, por exemplo, que nasceram lá no norte, de outras que nasceram no sul. O brasileiro, ele possui aí características, né? Isso de, olha, desses povos aí que fizeram... Com essa mistura, na verdade, deram origem aí ao povo brasileiro. O brasileiro, ele vai ter características que vão ser diferentes, por exemplo, de um oriental, de uma pessoa que tenha nascido lá, por exemplo, na Tailândia, na China, que vai ser diferente de uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos. Porque a identidade não é só... Ah, não. O pai e a mãe, não. Não é só isso. São as vivências, né? Da gente. Vamos continuar aqui. Olha ao seu redor, né? E reflita e responda. Nossas roupas, hábitos, costumes e estilos de vida, eles são iguais? Né? Que é uma reflexão que a Pró está trazendo aí para vocês, né? Na maioria das aulas. As nossas roupas, elas são iguais? Os nossos hábitos, eles são iguais? Os nossos costumes, o nosso estilo de vida? Então, lembra quando a Pró, no início desse encontro, ela disse assim, olha, vamos pensar lá na nossa sala de aula. Vamos dar uma olhadinha ali, né? Na nossa sala de aula. Será que aquelas pessoas que estão ali são todas iguais a mim? Obviamente que não. Ah, Pró, mas todo mundo usa a farda. Mas até o jeitinho de usar a farda, ele é diferente. Vai estar aquele que vai estar com a blusa por dentro, o que vai estar com a calça, o que vai estar com a blusa por fora, né? O que a blusa vai estar mais folgada. E aí, né? Existem várias maneiras. E aí, a nossa vida não se resume, né? A escola. E fora da escola, né? Cada um tem as suas preferências. Cada família ali, né? Cada ambiente familiar tem o quê? Os seus hábitos, os seus costumes. E tudo isso aí tem a ver com o quê? Com a cultura. Tem a ver com religião. Tem a ver com muita coisa. E tudo isso aí forma exatamente quem você é, né? Esse estilo de vida. Então, tudo isso. Lembra quando a Pró falou? Olha, cada pessoa, ela é universo em si. Cada pessoa é universo. Cada pessoa é um mundo. Então, a Pró Maria não vai ser igual a você. Você não vai ser igual ao seu irmão. Seu irmão não vai ser igual ao seu primo. Porque cada pessoa é única. E cada pessoa passou por experiências que são só delas, né? Mas vamos continuar. Quais hábitos aí do seu dia a dia são heranças aí culturais dos seus familiares, né? Então, quais são aí, né? Esses hábitos que fazem parte aí, são heranças culturais dos seus familiares. Então, em outro momento aqui, a Pró comentou que ela veio de um distrito que o nome é Matinha. Então, uma herança, por exemplo, cultural. Eu gosto muito da questão do samba de roda, que é uma herança cultural. Existem outras coisas que eu percebo que são essas heranças culturais dos meus familiares. Então, essa ideia de reunião familiar, por exemplo, ao domingo. Eu gosto do churrasco, né? Que é uma coisa que reúne muito a minha família, né? Essa ideia de lecionar, de ensinar, está muito aí na minha família. Então, são esses hábitos, são essas coisas que mostram. E não, isso aqui, na verdade, é meio que da família. Quem nunca disse? Ah, puxou da família. Ah, isso aí é característica da família de não sei quem. Então, isso aí são as heranças culturais dos nossos familiares, dos nossos avós, dos nossos bisavós, não é isso? Então, vamos continuar aqui. Bom, a Pró trouxe um outro vídeo que vai falar sobre o respeito à diversidade, né? Que a Pró já está batendo aí nessa tecla já tem um tempinho, né? A gente fala aí sobre essa diversidade, de como o nosso país, né? Ele é diversificado e essas diferenças precisam ser respeitadas, porque não existe uma etnia superior à outra, não existe uma religião superior à outra, não existe uma pessoa ser superior à outra. Lembra quando a gente estava falando lá sobre os direitos universais da criança, a gente falou sobre o quê? Sobre igualdade, não é isso? Sobre igualdade, não existe um ser superior, nós somos iguais, independente de qualquer coisa, tá bom? Então, vamos aqui agora, respeito às diversidades. Olá, moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o respeito às diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura, nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa, enfim. Diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e, entre outras, muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território. Vejamos, então, como nós devemos nos relacionar com os outros, tendo em vista essas diferenças. Nesta foto, nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. Emoções são respostas do nosso corpo frente às situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações que nos deixam felizes, como, por exemplo, um dia de sol, ou quando nós vemos um parente querido e, então, expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Há situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções. Por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo. E, ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo. É muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças e as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima! Voltei, queridos, para vocês. Eu só vou deixar isso aqui em pausa. E olha só, durante o vídeo, eu acredito que a maioria de vocês tenham percebido que são várias situações que a Pró já tratou aqui com vocês, nessa questão das emoções e que cada um irá reagir, na verdade, em determinadas situações de formas diferentes. Em alguns momentos pode ter uma situação ali, um pode achar engraçado, o outro não. E que a gente precisa ter muito cuidado. E aí, quando ela fala sobre empatia, que foi um assunto que a Pró já trouxe aqui para vocês e que vamos tratar com mais detalhes lá na frente, a empatia, esse ato de se imaginar em um lugar do outro, de se colocar em um lugar do outro, permite que a gente tenha o quê? Olha, esse olhar diferenciado, esse respeito aí, essa diferença. Não, como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse em um lugar do outro? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se eu não quero ser magoada, eu também não vou magoar. E não achar que tudo é normal, que eu posso fazer tudo e qualquer coisa. Ah, não, eu estou só falando. Ah, não, é brincadeira. Ah, não. A gente precisa, sim, fazer esse exercício aí de pensar. Poxa, e se fosse comigo? Será que eu gostaria que dessem, né? Que brincassem dessa maneira, que dessem essa risadinha ali? Se eu não iria gostar, então eu não vou fazer com o outro. Então, a gente precisa ter esse respeito a essa diversidade, de como as pessoas pensam diferente, de como elas são diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Os seres humanos, eles não conseguem viver isoladamente, certo? E, obviamente, a gente precisa, se ele não consegue viver isoladamente, é porque ele precisa viver em coletividade, ele precisa viver aí com outras pessoas. Então, por isso, a importância de se respeitar aí as diferenças. E, no decorrer de nossas vidas, nós vamos desenvolvendo uma série de habilidades para nos relacionar aí com o mundo que nos cerca, não é isso? E aí, essas habilidades estão diretamente, o quê? Ligadas a essas emoções, certo? Bom, assim, formamos o nosso jeito de ser. Nos desenvolvemos intelectualmente, ou seja, aqui, na nossa cabecinha. E aprendemos a viver com outras pessoas, das quais necessitamos para concretizar os nossos projetos. Então, se a gente não consegue viver isoladamente, ou se a gente não consegue viver sozinha, a gente depende do outro. E a gente precisa aprender a viver com essas outras pessoas, porque, sem elas, a gente não iria concretizar aí os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vontades. E a descoberta aí do mundo externo começa aonde? Começa exatamente na família, né? Nas pessoas aí mais próximas. Porque qual é o primeiro contato? Você é um bebezinho. Qual é o primeiro contato que você tem com os seus familiares, com as pessoas ali, com os seus responsáveis? Porque a família é o primeiro grupo do qual cada um de nós participa. Aí, depois da família, vem quem? Vem exatamente a escola. E esses dois grupos sociais, eles vão influenciar bastante aí em nossas vidas. Daí a importância deles na formação das pessoas. Por isso que se fala tanto da importância da família, né? Do acompanhamento familiar e a importância aí da escola. Porque são exatamente esses dois grupos que se juntam aí para ajudar a formar a sua identidade, né? Bom, desde o nosso nascimento, várias pessoas passam aí a fazer parte de nossas vidas. E com ela, nós vamos desenvolvendo muitos tipos de relação. Sejam as relações familiares aí, né? Ou sejam aí outras relações, né? Como a Pró falou, a amizade. E para a gente estabelecer essas relações, a gente precisa aí de respeito. Vamos lá, vamos seguir. Bom, relacionamos-nos por amizade, por motivos de estudo, para participar aí de associações de diversos tipos. Moradores de um bairro, ou de um condomínio, de um clube. Para desenvolver aí atividades profissionais. Então, ficou mais do que claro aí que as pessoas, elas se relacionam aí o tempo inteiro. Eu posso me relacionar com pessoas porque eu sou amiga delas, né? Gosto da companhia, gosto de conversar. Posso me relacionar com alguém? Não. É o meu colega aqui de estudo. Eu vou estudar com ele, que também não deixa de ser um amigo, né? Posso me relacionar com pessoas, por exemplo, moro em um residencial, vai ter uma reunião de condomínio. Então, vai estar todo mundo ali. Ah, não, vai ter uma reunião ali na minha igreja, né? Então, eu também posso, né? Vou ter essa relação aí interpessoal. Então, eu sempre preciso conversar, pedir ajuda, colaboração, né? Isso, ajudar também. Então, essas relações, elas estão acontecendo o tempo inteiro. É isso? Então, nesse momento, eu estou sozinha aqui no estúdio, mas eu preciso manter uma relação com outras pessoas. Então, por exemplo, você já conhece, para quem não conhece, vai conhecer Maria, né? Que é a minha técnica. Então, ela está lá do outro lado, em uma outra sala, mas eu estou mantendo o quê? Um diálogo com ela. Então, eu estou conversando, é uma pessoa que está interagindo comigo. Tem provânia que também está acompanhando a aula. Então, olha só, aparece só a PRO aqui, mas eu não estou sozinha. Eu estou com outras pessoas me acompanhando. Então, o quê? Relações acontecendo. Então, o tempo inteiro, a gente está aí mantendo relações. Olha, você está na escola, tem a tia da merenda, tem o porteiro, tem a direção, tem o vice-diretor, tem a coordenadora, tem a tia da limpeza, tem os coleguinhas, tem a professora, tem o estagiário, tem muita gente envolvida. Então, o tempo inteiro, nós estamos, o quê? Nos relacionando aí com pessoas, ou seja, ninguém consegue viver sozinho, gente. Então, vamos lá. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar a vestimenta, a culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. Então, se a gente olhar ao nosso redor, como é para eu pedir logo no início, existe aí essa diversidade cultural e é o quê? Justamente essa miscigenação, essa bundaréu aí de informações visuais que a gente recebe a princípio e de outras coisas. Logo, lá no início, a gente fala que essa diversidade significa pluralidade. O que é uma coisa que é plural? O que é plural? Singular é uma só, mas plural é o quê? Vários, mais de um. Então, diversidade significa pluralidade, variedade, diferenciação. Então, diversidade são o quê? Olha, várias coisas diferentes. Conceito que é considerado justamente o quê? O oposto de homogeneidade. Quando a gente fala assim, ah, bata, misture aquela massa de bolo até deixar de forma homogênea, ou seja, toda igual. Então, a diversidade é justamente o oposto disso, né? Onde as pessoas, elas são completamente diferentes, cada uma com a vestimenta diferente, com um cabelo diferente, com a forma de falar diferente, que mesmo fazendo as mesmas coisas, não será o quê? E igual, certo? Então, vamos lá. Atualmente, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. E como isso é possível? As pessoas viajam, elas mudam de países, né? Sai de um país, vai para outro, mudam aí e junto com cada pessoa, obviamente, ela vai levar o quê? Essa cultura, essa diversidade, ela vai levar um pedacinho. Então, se eu saio aqui do Brasil, por exemplo, e vou para a Espanha, né? Eu chego na Espanha, vou levar um pedaço do Brasil, meu desejo pelo churrasco, o feijão, a farinha. Isso aí eu estou falando da culinária, mas eu vou levar um pouco das minhas crenças, daquilo que eu acredito, da minha cultura. Então, isso aí, né? Então, no mundo inteiro, você vai ter essa diversidade aí cultural, tá bom? Bom, o Brasil, né? Por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. O que a PRO quis dizer aí? O Brasil, ele é tão grande que a gente consegue visualizar, dentro do nosso país, muito divididozinho. Então, assim, quando a PRO falou, olha, as características aqui do Nordeste já são diferentes das pessoas lá do Sul, que já são diferentes da pessoa do Norte. Então, o Brasil, ele é riquíssimo, né? Você consegue aí, dentro do Brasil, encontrar tudo isso, né? Dentro de um país só, né? Por conta dessas etnias, né? Que vieram aqui para o Brasil, né? Os principais disseminadores da cultura brasileira, né? São os colonizadores europeus, né? A população indígena e os escravos, né? Os africanos aí que foram escravizados. Posteriormente, os imigrantes italianos, os japoneses, né? Os alemães, poloneses, árabes, entre outros, contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Porque quando a gente pensa, né? Nessa cultura brasileira, a gente pensa, não. Os indígenas, os africanos que foram aí trazidos, né? Escravizados aqui para o Brasil. E os europeus, tá? Mas não foram só eles. Depois, né? Vieram aí outros, né? Outros imigrantes. Aí tem os italianos, os japoneses, os alemães, os poloneses. E tantos outros. E todos eles aí influenciaram. Se a gente olhar aqui para a nossa cidade, a gente vai perceber o seguinte. Que tem aí recente os venezuelanos, a gente tem os chineses aí, né? Tem uma grande parcela de chineses na nossa cidade. E tudo isso aí, né? Começa a mudar algumas coisas, né? Você começa a viver, né? A vivenciar o modo de vida dessas pessoas que acabam também influenciando um pouquinho aí no nosso. Bom, a nossa aula, infelizmente, nosso momento aqui de encontro chegou ao final. Ai, a tristeza bate-se no meu coração e lavem as mãos, usem o álcool em gel e usem máscara. Se protejam, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Um beijo enorme e até a nossa próxima, pertinho aí, tá? Cheiro! Cheiro!